Pega a madeira de novo, a gente tava pegando ali, olha lá O cara põe aí, desligou Quem que foi? Quem que foi? Tô desconfiado aqui, ó Olha o desconfiado aqui Ó o Guzira ali, olha pra cima, Gu Olha pra mim aqui pra cima Bom, pessoal, da última vez O Mike falou pra gente ir na academia da Vila do NPC Que ele queria mostrar algo pra gente Mas agora ele falou pra gente encontrar ele Nesse mundo de Minecraft e vir nessa pizzaria Que ele tinha algo pra mostrar Posso ser sincero? Eu tô com medo porque eu não sei o que esperar Mike, Mike, não sei O que aconteceu com você, mano? Então, academia é legal, mas comer que é bom Mike, você virou o Jorginho, o que aconteceu, moço? Não, cê, peraí Deixa eu explicar pra vocês, galera Então, no último vídeo, né A gente, ó, na academia e tal E eu percebi que eu gosto mesmo é de comer Então eu vim aqui nessa Vila do NPC Onde tinha essa pizzaria Também tinha essa confeitaria aqui E eu comi umas 35 pizzas E eu queria companhia de vocês pra comer essa pizza gigante comigo Eu não acredito, moço Então, dessa vez a gente vai jogar Minecraft Só que a gente, tipo, um lutador de sumô de tão grande Exatamente, é isso mesmo É isso mesmo Gigante de grande Bom, então o que a gente tem que fazer pra ficar igual a você? Tem que comer pizza? Tem que comer essa pizza Bom, vamos lá, hein? Eu vou querer um pedacinho, hein? Olha isso Olha isso Olha lá, que que aconteceu? O que que tinha nessa pizza? Meu Deus do céu Não, galera Não, 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 não De novo, não Eu vou sair correndo Eu não consigo não correr Eu não passo aqui Não passo aqui Agacha, agacha e te passar Não, não Olha aqui, olha aqui, olha aqui Galera, já vamos dar joinha nesse vídeo Por favor, para no like Esse vídeo promete ser muito engraçado Igual o vídeo que a gente gravou Que a gente era forte demais Que o pessoal adorou demais, moço O feedback naquele vídeo foi sensacional Teve um monte de acesso Vamos fazer a mesma coisa nesse vídeo Porque esse aqui É completamente o oposto do anterior, moço E a galera pediu pra caramba Pra gente fazer isso, hein, filho E pediu, pediu Agora estamos aqui, galera Todo mundo gigantão E também veja do Fortão Caso você não tenha visto Você vai estar aqui no card Mas bom, o Rimaro falou Que nessa pizzaria também Vem uns bolos doidos, né, Rimaro? É, galera, é o seguinte Tem uns bolos aqui, mano Que você quer testar uns bolos aqui, bão, ó Tem um, vou pegar aqui, um, três O que foi? O que foi? Rimaro, vira de costa Foi aqui É igual, né, mas O cara não tem peito O cara não tem os mamilos, velho O que é isso? O de aniversário O de poção O de creeper Qual que vocês querem? TNT TNT? Vou dar pro Guzeiro, então Pega aí, Guzeiro Vou pegar ele Eu vou comer aqui mesmo Vou comer aqui mesmo, hein Coloque aí, coloque aí Ah, não Não, não, não Peraí Cada bolo tem as suas habilidades A gente já reparou que o tipo Bolo de TNT, ele explode Faz todo sentido Mas tem vários outros bolos Que a gente pode testar e experimentar E a gente, por ser tipo Meio gordão, Mike A gente tem vários poderes E habilidades diferentes Que a gente pode, sei lá Usar, né Que sim, deixa eu mostrar o apetrecho pra vocês Deixa eu mostrar o apetrecho Vem cá, ó Primeiro você tem uma pizza Joga essa pizza Joga essa pizza Naquele cavalo ali atrás de você Jogar no cafeinado Come aí, café Come aí, café Come aí, café Vai me matar Come aí, come aí Vamos essa pizza, hein, Mike Tem esse bolo aqui Que é o bolo do creeper Que você pode tacar ele Vem, Mike Isso aí eu quero testar, hein Isso aí eu quero testar Ó, tô aqui, ó Pega aí, pega aí Bota aí, testa o bolo do creeper Ai Não, não, não Vocês estão surindo a pizzaria No Jorgão, velho Já tô vendo que jogar Minecraft Quando a gente é muito gordão Já não vai dar errado Mas vai Um hamburgão Quando você comer ele Você ganha força 4, meu Então você tem uns poderes Bem doidos de gordão Ai, que eu não tô com fome agora Não dá pra comer Mas da hora, moço Eu também tô vendo que Ah, tá A gente tem a força Agora que eu fui ver a força 4 Será que você tá cansado, moço? Parece que você tá Seis meses sem dormir Comi demais Então tá certo Ué, que quem sei Que quem sei Você vai matar esse cara Vai matar Mas então, galera Vamos começar a jogar Minecraft Ver até onde a gente vai E se a gente consegue Progredir no jogo Mesmo a gente sendo Tipo, gigantesco, né Primeiro, armadura Da última vez A gente não conseguiu Colocar armadura No nosso personagem grandão Que era o fisiculturista Mas será que dá pra gente Colocar no gordão? Nesse aqui dá Porque a armadura Agora, desse novo Minecraft Que a gente tá jogando aqui Ela tem tamanho plus size Então vai dar Ah E o Mike Pega a madeira de novo O gente tá pegando ali Olha, ó O cara pegou Quem foi? Quem foi? Ó o Mike Ó o Mike Eu desconfiado Eu desconfiado aqui, ó Olha o desconfiado aqui Ó o guzeiro ali Olha pra cima, Gu Olha pra mim aqui pra cima Eu sou uma estátua Você virei uma estátua E estátua Você sabe que sempre É pra homenagear alguém, né E como um branco de pensador Que eu sou Eu trouxe um pensamento Aqui da estátua Mas você tá ficando O guzeirão? Então vamos lá Pensamentos de guzeirão Se tamanho fosse documento O elefante era o dono do circo Guzeira Caraca Essa foi boa, hein, Gu? Essa foi boa, Guzeira Mas quem sabe O documento não ser dono do circo Ué, mas é porque Esse tamanho do documento O elefante ia mandar no circo Se você tá grande aqui Você não é o dono do minecraft Não, calma Ah, não sei Come esse bolo aqui, Guzeira Come esse bolo aqui, vai Tô brincando, tô brincando Ô, ô, Peck Você sabe o que é isso aqui, né, Peck? Você sabe o que é isso aqui, né O que é isso aí? É uma pista? Não, isso aqui é o novo Pautora Fê lá Não, não, não O cara tá desperdiçando alimentos Enrebenta a floresta Enrebenta a floresta Ó, ó, ó Tem uma... A pedra, a pedra A gente tá pegando pedra assim, véi Verdade! Valeu Caraca Não, calma Vamos matar a gente não E uma coisa, é importantíssima que a gente tem que pegar, é sério Alimenta Se tem uma coisa que a gente precisa fazer é se alimentar aqui Então vamos fazer o seguinte, todo mundo faz crafting table aí Na verdade faz uma, já fiz aqui Vamos pegar a espada e ver se a gente consegue Pegar a maior quantidade possível Tô comendo bolo aqui, tô comendo bolo Rapaz, bolo de aniversário Bola esse bolo de aniversário Parece que a Feinato tem um segundo rosto aqui embaixo, né? Eu ia falar isso Alguém tem preda aí? Eu tenho preda, Gu Vem cá pegar um pouco de preda Tá aqui, ó, as preda Valeu, valeu Fiz uma caverna artificial aqui dos gordos Não, mas aí louqueou Vou tentar procurar alimento pra gente, hein, galera Porque se tem uma coisa que eu quero fazer, é comer Nesse vídeo que a gente tem que pegar as armaduras de ferro, hein Porque no último vídeo a gente tava saradão, fortão Não precisava de armadura, né? Porque a gente era muito poderoso Esse aqui a gente precisa Não, precisa muito Apesar, irmãos, que a gente tem uma camada natural de proteção, entendeu? Não, mas o que tá? Essa camada é uma camada muito fácil, né? Porque lutadores de sumô Que a gente tá parecendo meio que lutadores de sumô Eles são pessoas muito fortes também, hein? São, são E se eu não me engano, ele tem que comer mais e mais Ficar mais pesado Pra ser mais difícil do cara derrubar ele, entendeu? Ah, mas fica mais fácil ele me acertar desse jeito, né? Ô, eu peguei 12, 12 carnes de porco, hein Cês querem fazer um churrasquinho? Querem fazer um churrasquinho Ô, louco, cê acha que vai fazer um churrasquinho? Deixa a pizza pra cima aí, Mike Pra saber onde cê tá, velho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô... Pô, mas peraí Se a gente tem pizza Por que a gente não come a pizza? Então, mas a pizza, ela não dá Não dá pra comer, né? Só dá pra gente tacar Porque, ó, tá vendo? Que tristeza isso aí, né? Tem de jogo de pizza aqui, ó Pra onde eu vou, eu quero bolo Ah, escorreu, Rimaldo Tá trolando Rimaldo, se deu um boi venenado Ah, não, Rimaldo Não, 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 não Galera, olha o que eu achei na vida no PC aqui, ó Enquanto faz churrasquinho, vou dar uma descansada aí Vamos pra vocês, tá? Ué, você tá falando da cama, vi Ué Moço, depois de comer, a gente agora tem mais vida Aí agora a gente tem que knockback E além disso, a gente pode apertar o botão pra cuspir, fi Então, o que é bem melhor agora, né, fi? Ó, ó Agora a gente pode minerar, hein Só que tem que tomar cuidado Porque eu tinha visto que tem um zumbi mutante ali perto A gente precisa fazer armadura de ferro, velho Exato Por isso que eu ia falar que agora é uma boa hora Pra gente ir lá embaixo na caverna Explorar ela É essa caverna que eu tinha encontrado aqui, ó Que vem direto de uma ravina, tá vendo? Tem até uma água aqui, ó Ihuu Ó, vou cair, olha pra cima, meu Peck Ihuu Mike Ó, essa caverna a gente cabe, hein Ô, Peck, tá com fome, fi? Um pouquinho, por quê? Pega um dogão aí, ó Pega um dogão aí Ô, peraí, tem cachorro quente? Tem cachorro quente, né, hoje? Tem um creeper aqui, café Pô, tô pegando os ferros aqui já, hein Quero ser o grandão totalmente de todo de ferro, hein Eu também quero, né Eu quero ver se a gente consegue encontrar diamante Ô, minha locomoção também tá tendo que ser calculada aqui nessa ravina, viu? Tá, ele é muito grande, né, o personagem Ele não cabe nos buracos Ô, Peck, querido Faz, faz o favor com essa picareta aí Hum Chega aqui, ó Cara, parece um tio, né, velho? Pega ali pra mim, por favor Pega ali pra mim, por favor Dez dano de Minecraft, Carlinhos O cara tá com preguiça de jogar Minecraft, velho Tá pedindo pra eu jogar Minecraft Fazendo a escada, Patô Você quer ver se tem picareta? Não, não, vou fazer, vou fazer Ah, não, 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 não Cara, não fiz o saco que eu achei Isso aqui eu achei Isso aqui eu achei Diamante, diamante É, diamante, diamante Aonde, aonde, Gu? Aonde? Ah, aqui, onde eu tô aqui perto da lava Aqui, ó Você é onde o Guzera tá Você é onde o Guzera tá Deixa eu ver, Guzera Deixa eu ver, Guzera Tem aqui E tem aqui do lado, na direita, aqui, ó Não, não, não Um diamante, um em frente do outro Isso aqui vai vir Tá, desculpa Isso aí foi plantar Vizinho, vizinho Só vizinho Guzera que plantou isso aí Guzera que plantou isso aí Enquanto vocês tão pegando diamante aí Eu tô pegando uma das coisas mais importantes Pra dentro da terra Ué Eu levei um susto aqui Fui ver a caverna Pela caverna Tinha café A partir de agora, galera Só vou falar com a voz do Jorjão Nesse vídeo aqui Vocês me perdoam, hein É aí que eu vou achar bom Vengau Vengau A partir de agora Eu vou falar só com a voz do Gutim É, Vengau Não, você é um papagaio, cara Você é desmerecendo minha voz, né Não, Guzera Você é minha voz É a voz de mó mesmo, hein, Guzera Vou atacar esse diamante aqui no fogo Eu peguei 31 fios Vamos sair dessa caverna aqui Não aguento mais minerais Não consigo passar no lugar Eu quero passar E o bom é que os móveis me atacam Nossa Eu só dou uma nele Ó Eu fiz o peitoral, galera Agora é a hora da verdade Dá pra usar ele ou não Três Dois Mano, olha o Guzera de peitoral Eu vou encontrar vocês Eu vou encontrar vocês Deixa eu ver o Guzera Ô, Guz, esse peitoral não tá muito pequeno, não? Nova tendência Slim fit, slim fit A calça e a bota A calça e a bota Gogo e o capacete O capacete é normal Eu peito da calça no mar Só a bota no mar Mário, se eu tomar esse erro Eu vou morrer Eu posso tomar? Pode tomar, pode tomar, fi Confira Eu vou tomar Você tá maluco Não Vai Vai para não Pospi nele Pospi nele O amigo desmaia no Minecraft E os caras começam a cuspir nele pra acordar Em vez de dar uma tapa na cara Se não tem água, eu vou dar uma cuspida Eu tenho dez carne frita Vambora, 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 vambora Todo mundo fez armadura, menos eu, né? Preciso não Preciso não Preciso de armadura, não Preciso de armadura, não É, galera, agora a gente tá full ferro Peraí, não Rimaro, que roupa é essa, Rimaro? Mais confortável, né? Peraí, Rimaro, eu quero fazer uma teoria Será que cabe duas pessoas no barcão? Monta aí, monta aí Ah, não Caraca Não é pro mar, mas esse lugar tá muito pequenininho Faz mais um, Mike Vamos todo mundo junto Vambora, galera Vambora, vambora Nunca fiz quinze barcos Caraca Vai ser assentado, é muito engraçado Batei no seis, hein? Batei no seis, ó Agora é batalha naval, hein, galera Batalha naval, hein? Não consigo jogar a pizza Nossa, que susto Eu spawnei, Mike Eu spawnei exatamente aqui, ó Grudado nessa tela Viu um susto Viu um tomate, um champignon Assustei, velho Esse é um dos vídeos mais sentidos do canal do TazerCraft Mas é que tá Eu tenho um último desafio pra gente Já que a gente conseguiu aqui ficar full ferro praticamente todo mundo A gente tem que derrotar Algum mob A gente vai ter que matar, Mike Algum mob mutante Porque eu sei que tem um mod dos mobs mutantes aqui nesse mod pack Pra daí a gente provar que a gente é poderosíssimo Não, vamos lá, então Eita, eu aconselho a gente matar um creeper O que que é isso aí? Você vai matar esse cavalo, filho Fivou nada, filho Agora eu tenho meu alazão pra gente derrotar aquele mob ali, ó Aquele mob ali, ó Aquele Vamos lá, na mão, hein, galera Na mão, hein Vambora Vem, vem, creeper Vem aqui, ó Vem, vem Ai Peguei ele, peguei Peguei esse ali Morri Hum, ele é forte, hein Nossa, é forte mesmo Vem, pack, vem, pack Tô indo, tô indo, tô indo Mas derrota ele, derrota ele A gente tem que provar que a gente é poderoso Vamos jogar ele poto Vamos jogar ele poto Joga ele poto com o knockback A gente fica batendo nele tipo uma bolinha de tênis Ele vai explodir, galera Vai Se afasta, ele puxa Caraca Na hora que ele foi explodir A gente mandou ele lá pra baixo, velho Rapaz Caraca Então vocês derrotaram ele? Derrotamos, derrotamos Ainda bem Ô, eu morri Mas é que tá Eu percebi que O homem sem sua amargura Não é poderoso, não É Por isso que o ferro é tão importante Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo Aqui é onde a gente fica gigante No Minecraft Vira um mutador de sumô Já vamos deixar só para o like Se inscrever no canal E dizer outras sugestões De vídeos pra gente gravar Mas seria legal, galera Tá pedindo bastante É a gente magrim Bem magrim Magrim, bem magrim Finim Seria legal, moço Quem sabe a gente não faz Um próximo episódio Então é isso, galera Até o próximo vídeo E falou, tchau Falou, tchau